Olá amiguinhos, como estão? Bem-vindos ao nosso canal, um Como Kids. No vídeo de hoje, vamos descobrir o que é que está dentro destas embalagens de massinha Play-Doh. Não conseguimos ver o que é que está lá dentro porque estão cheias de pecinhas coloridas. Vamos descobrir o que é que está lá dentro. Querem ajudar? Eu acho que, olhando aqui para o fundo, alguma coisa tem a ver com a patrulha canina. Vamos descobrir, amiguinhos. Vamos começar por este aqui. Despejamos as pecinhas. Uau, tantas peças de cores diferentes. Uau, mas quem é que caiu? Quem é? Ah, é o Zuma! Aqui está ele, que giro! Zuma estava escondido dentro destas pecinhas todas. Uau, vamos deixar-nos uma por aqui e vamos continuar a descobrir outras surpresas. Será que há mais personagens da patrulha? Vamos passar para este. Ai, tantas pecinhas! Quem é que será que vai cair? Ah, já vejo alguém! Oh, vejam, amiguinhos! É o Chase! Oh, vejam, que giro! Além disso, está com esta posição muito engraçada. Já temos o Zuma e o Chase. Quem é que será que nos vai calhar mais? Vamos continuar à procura. Vamos continuar com este aqui. Viramos o pote e... Uau, caiu alguém! O que é? Oh, uau! É a Skye! Vejam que bonita! Com os seus óculos e com as suas asinhas para voar. Aqui já temos a Skye também. Vamos continuar a abrir-nos. O que mais? O que mais? O que será que este potinho tem? Oh, uau! Tantas pecinhas! E acho que nos calhou... É o Rocky! Uau! Que giro o Rocky de cor verde! Gosto muito desta surpresa. Vamos continuar? Ainda nos faltam dois potinhos. O que é que terá? Uau! Tantas pecinhas! Yeah! Quem é que caiu? Ah, é o Rubble! Com a sua roupinha amarela. Vamos deixá-lo por aqui. Só nos falta um potinho. Vamos descobrir quem é que falta da patrulha canina. E aqui está! Já viram quem caiu? É o Marshall! Uau! É muito bonito! Eu gosto muito do Marshall porque ele é um dálmata e eu adoro esta raça de cachorros. Bem, amiguinhos, já viram tantas surpresas que tivemos? Aqui estão todos os personagens da patrulha canina. O que é que acharam deste vídeo? Gostaram? Eu gostei muito de o fazer. Quero aproveitar para mandar beijinhos para todos os nossos seguidores. Amiguinhos, se gostaram deste vídeo, deem aí um gosto, partilhem-no com os vossos amigos e subscrevam o nosso canal, um como o Kids. Vamos continuar a fazer vídeos muito divertidos como este para vocês. Um beijinho muito grande e até à próxima. Tchau, tchau!